Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o mestre Genato e no vídeo de hoje vamos falar sobre educação especial. Vamos falar sobre TOD, TTH, síndrome de Dow, dislexia e outros. Hoje teremos um curso lá no CIDESPREV que a gente conseguiu através do professor Jadiel. Neste curso a gente vai aprender como lidar com essas situações, com os nossos alunos e no dia a dia. Foram mais ou menos 50 pessoas que se inscreveram nesse curso, professores, pessoas que querem trabalhar com esse tipo de curso. E ao mesmo tempo tiveram socorrista, tiveram pessoal de recriação, pessoas que tem alguém na família, amigos, vizinhos. Então é bem legal para a gente aprender sobre educação especial. Então vou deixar para o professor Jadiel explicar tudo isso aí para a gente. Quer aprender como faz tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha no vídeo que o vídeo está top, tá? Então, ó, está vendo esse sinal aqui? Toma 5. Ligada a uma educação inclusiva. E a educação especial? Como é feita essa questão da educação especial? A educação especial em cada setor, ela envolve aquilo que nós chamamos de método, metodologia de um CFL, para que aquele público seja melhor atendido. Que método, metodologia didática está sendo feito, está sendo preparado na PAI, na Associação de Capoeira? Por que que vocês não são, que nós não somos preparados para isso? O que foi que me deu esse start? Lá atrás, quando eu comecei a pedagogia na Universidade Católica, quando eu disse à professora, com 15 dias que eu estava lá, com a professora Maria Luz, eu disse, professora, eu não... Eu orfabetizo esses meninos. Até o meio acadêmico não tem. É problema, tá? É problema para... Para que ele consiga essa estrutura aqui. Daí eu comecei, né? Daí eu comecei a apresentar várias situações e trabalhar em vários projetos dentro do Estado de Pernambuco. Como hoje eu trabalho dentro, trabalho fora. E isso aqui, gente, quando a gente coloca... Por exemplo, o CFL aqui tem uma equipe massa, tá? Há uma junção aqui perfeita, certo? Por quê? Porque o pessoal trabalha não só o acolhimento, mas várias outras estruturas. Quem fez o curso comigo passado, né? A gente mostrou e mostrou a questão também de espaço físico. Como trabalhar com esse público. Tudo isso aí está envolvendo a educação especial. Quando a gente trabalha parte de materiais adaptados... Eu dei uma formação ano passado aqui só sobre materiais adaptados. Muitos gestores vieram do Estado. E nessa formação, eu trabalhei materiais adaptados só à tarde. Porque não adianta você trabalhar materiais adaptados se você não souber bem, não tiver uma boa estrutura de processo de desenvolvimento de aprendizagem. Se você não sabe como aquela criança aprende, não sabe as identificações, não sabe os transtornos, tá? Então, e não tem uma boa estrutura de desenvolvimento de aprendizagem no que diz respeito a métodos e metodologias e a didática, como é que você vai chegar para criar aquelas situações? Tá bom? Gente, não se preocupe em tirar foto de slide, não, que eu mando para o grupo, tá? E eu mando para vocês, de slide, ok? Será que tem como trabalhar a inclusão intelectual dentro desse processo? A inclusão intelectual é quando se começa o processo de alfabetização, tá? Aqui tem uma pessoa que, um profissional que vem despontando hoje, tá? Eu vejo como um diamante que está sendo lapidado a cada dia nesse trabalho, nessa estrutura, que é o Grão-Mestre Maia. O trabalho que ele vem fazendo lá em Itamaracá, né? No Grão-Mestre Maia. Além de desenvolver esses materiais didáticos, pedagógicos, para o trabalho dentro e fora do Tecundô, as aulas são muito bem elaboradas. E eu vejo através dos vídeos que ele vem postando, tudo que ele trabalha. E hoje ele vai estar aqui, hoje ele está, não vou pegar ele, ele não vai correr, não. Tá? E na parte prática, ele se prepara aqui comigo, junto com a turminha também do CFL, viu? Tá joia? Eu vou, vocês vão fazer, eu vou dar as indicações, e tudo que vocês fizerem aqui, eu vou justificar na linha clínica e na linha pedagógica, porque vocês estão fazendo. Eu não vou falar aqui, Grão-Mestre Maia, de músculo A, B ou C. Mas eu vou falar do desenvolvimento que vocês estão proporcionando aqui. Esse conceito, que é o processo. O processo de aprendizagem, o aprender, pode ser definido de uma forma sintética, como um modo que os seres humanos adquirem novos conhecimentos e desenvolvem competências e mudam o seu comportamento. Então, Freud já dizia, eu posso mudar de opinião porque eu penso. Tá? Porque eu penso. E você só vai começar a realmente, a mudar de opinião. Você só vai começar a crescer quando você adquirir algo chamado o quê? Conhecimento. Conhecimento. Busque a cada dia. É algo que ninguém toma. Tu pode emprestar, né? Você pode socializar, mas ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. Tá certo? Então, tudo que vem do conhecimento, você vai desenvolver suas competências e muda o comportamento, tá? Contudo, essa estrutura. Eu poderia muito bem já iniciar aqui vocês, sapecando um slide só com transtornos. Só com transtornos. Eu vou falar do TDA, do TDAH, da sinaxia, da hiperlaxia. Enfim. E vocês? Que visão que vocês têm de aprendizagem? Que visão que vocês têm de homens, sociedade e saber para conduzir o processo com crianças com transtorno? Então, eu só estou ensinando a vocês o que é um transtorno. Algo que se você botar lá no Google, o que é o TDAH, vocês vão saber lá o que é o TDAH. Se eu botar, se botar lá no Google, vocês vão conhecer tranquilamente. Mas e você dentro desse processo? Como é que vai funcionar? Como é que a coisa funciona? Aí eu digo, sabe como é que funciona? Por conta disso aqui, ó. Essa colcha de retalhos. Eu sempre disse, colcha de retalhos. Conhecimento, capacidade, competências e fim. Mas só que para eu chegar a uma colcha dessa, que ela é epistêmica ou epistemológica, epistemologia, método pelo qual se constrói conhecimento científico. É uma colcha científica. Mas para eu chegar aqui, eu tenho que me conhecer primeiro. Eu tenho que ter a minha colcha. Eu vim de onde? Eu fui formado por quem? Quem influenciou? Quem me preparou para que eu pudesse estar ali? Meus pais? Lógico que eles estão ali. Mas só que lá atrás, vamos jogar para o Taekwondo? Eu tive aula, iniciei com um cara, que para mim é a minha maior referência do Taekwondo, que foi ele que, eu estava numa comunidade, Aguazinha, e lá em Aguazinha, ele pegava os meninos da comunidade, e os irmãos, e começava a dar aula. Álvaro aqui, não me deixa no Tito. A professora Adiel Teixeira da Silva, eu não gosto de falar assim. Então, ele pegava e começava a ensinar aos meninos ali. E era aquela coisa que o aprende, o aprende, naquela época, não é? Dura. Mas era aquele cara que tinha amor a isso. Altruísmo, não estava ganhando um real, um centavo, mas esperava a gente, pegava, se disponibilizava, e começou a dar essa aula. Eu acho que daqui, eu acho que ele tem quase uma coisa inteira. E daí, gente, me ensinou, eu hoje estou aqui porque ele me ensinou lá atrás, na minha primeira experiência, quando eu cheguei, ele abriu uma academia, e eu entrei, eu acho que eu fui o primeiro aluno a fazer a matrícula lá na hora, no dia da apresentação, e nisso ele chegou, a gente usava os do bolo, né, kimono, hoje eu acho que kimono é tudo um boneirinho assim, né, um tecido massa, né, tal, era de pão de sábio, de açúcar, né, aquela coisa, e ele fez, começou a, eu estava fazendo forma de mão, e ele, ó, aí começou a me perguntar, que antes era Ambaldun, Yopbaldun, né, mas antes ainda era, era Bambadal, Chaguin, e tal, tal, e ele começou a me perguntar, e eu comecei a fazer tudinho, e os outros alunos assim, eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer, ele olhou para mim e fez, sai, vai ensinar aqui comigo, CFL, tem a fiquinha, não tem? Ok, então, se a mãe não tiver, tiver com a criança, neuroanquímica, tá, e ela, chegou aqui, eu acho bem interessante, da outra vez eu falei, quando chegou, olha aí, tá vendo? Quando chegar aquela criança, olha aí, ó, vê o kimono do cara, o zonk do cara, como é top, eu vou comprar um desse, viu, é o terra, e aqui, são as situações invisíveis, né, aqui a pessoa pode ter um, pode ser cardíaca, né, pode ser, é, surdo, tá, ok, e estão fazendo muita questão da tatuagem agora, né, tá, as pessoas fazem, né, até mesmo com, alguns, doador de sangue, tipo de sangue e tal, colocam, mas, essa identificação, ou essas identificações, são de extrema importância, por exemplo, é, CFL, chega a criança, chega a família, vai, no, 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 no checklist, lá fora, aí, olha, tem, tem alguma criança, ou alguém, neuroatípica, faz essa pergunta, uma pergunta tranquila, tá certo, porque, ah, tem, tem sim, eu tenho, então, a pulseirinha, já, faz aquela identificação, o cordãozinho, como ele vai pra piscina, ele pode, mergulhar, pode querer tirar, e essa identificaçãozinha, vocês já podem estar, ali, cientes, né, há um pai que pode querer, e há alguns pais que não, mas, na grande maioria, mas, independente dessa situação, vocês já estão mostrando o que? competência, ok, além de competência, preocupação com o outro, certo, perfeito, tem isso, você chega na academia, aí, lá em que não tem relações interpessoais, a gente vai falar, mas a gente vai falar também, já aproveita o trem, há pais que chegam, e não dizem absolutamente nada, como na escola, e em outras situações, quando eu vou trabalhar com os todos, então eu vou dar a parte clínica, já de identificação, para vocês, quando a criança, chegou, ah, não tem professor, tem sim, ele é neuroativo, tal, tal, certo, então, ter alguma identificação, pode ter, até mesmo no próprio, no próprio kimono, não é, no zon, então, ter uma identificaçãozinha, foi participar de competição, ter uma identificação, ah, já deu, beleza, mas acontece que o professor, dele, o mestre, veio um dia antes, quando preencheu a ficha, aí botou, olha, tal atleta, ele tem, terra, e tem TDAH, ok, ele vai fazer com C, melhorou, total, ok, olha, ele tem TDAH, e tem TDAH, ok, massa, muito bom, os árbitros sabem, os árbitros sabem, o que é o TDAH, sabe o que é TDAH, sabe o que é aquela criança ali, ele pode, simplesmente, travar, se aquela criança tiver um TCM, um transtorno de coordenação motora, ele pode chegar e inverter os lados, e para o que é para fazer direita, para o esquerdo, para o esquerdo, para o direito, sabe não, né, do mesmo jeito que essa identificação, o pessoal lá da recriação, aí estão brincando com os meninos, opa, todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda, muitas crianças não tem aquela noção de lateralidade ainda, e o que é que eu indico? Azul, direita, esquerda, vermelha, todo mundo aqui azul, direita, direita, o meu azul aqui, e sempre inverter o lado, né, se é a direita, de quem está trabalhando, coloco o azul na esquerda, ok, todo mundo para a direita aqui, ó, aí eles vão seguir lá, se é senão eles vão fazer o inverso, ok, e, e, e isso é importante, nesse trabalho, tá, nesse trabalho, chamam de, é, leve, moderado, não é, e grave, né, ah, leve, moderado, grave, é, aí depois foram, foi para grupo, né, grupo, hoje, nível, né, nível 1, 2, 3 de suporte, tá, que a gente utiliza, nível 1, nível 2, nível 3, eu vou estar falando daqui a pouco, tá certo? Então é sobre essa questão aí, tá bom? Alguém aqui já trabalhou com surda? Não? Não? Bota mais um pouquinho, e na ascendente, então ele chega, menino engravidou hoje, recebeu o resultado hoje, que está grávida, aí vai chegar lá e diz, olha, eu vou colocar, na academia do Meshallam, e lá, ele vai se formar, de, vai entrar lá, faixa branca, então rapidinho, rapidinho, ele vai estar no oitavo dano, se formar direto, ah, eu vou botar nessa escola aqui, que nessa escola, a, é do maternalzinho, a universidade, será que ele vai ficar aqui? Vai ser engenheiro, será que vai ser médico, nunca professor, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser isso, vai ser aquilo, então ela já coloca, o menino não está nem aqui, ela já coloca ali, aí vai lá, com três meses, mais ou menos, vai fazer, uma ultrassonografia, translucal, aí vem aquela, a nuca, larguinha, os tomos, os dedos, curtinhos, não é? A, os, os, braços, mais curtinhos, as pernas, pequenininho, olhou a nuca, eita, síndrome de Down, não sabia? e aí pessoal, beleza? Gostaram do vídeo? Quer aprender como faz tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like, e compartilha com os amigos, aproveita para dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, tá? Que tem um melhor do que o outro, beleza? Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, te vejo lá! Tchau! Tchau!